A Sessão Usina Criativa de Cinema Essa é uma sessão especial com quatro curtas feitas lá na usina Os anos 2016 e 2017 Vai abrir com o meu filme Pals, Contador de Histórias E é um filme muito lindo Se vocês tiverem a oportunidade de comparecer, assista Vai ficar muito feliz, vai voltar lá Então vou cobrir e qualquer coisa, tamo junto Eu tinha o seguinte Quando eu era com nove anos, a praça Quem passava do lado do passeio do lado de lá Era gente rica Quem ficava no meio da praça Era classe média e pobre E do lado de cá da estação Era os mais Os mais pobres ainda Isso tinha Não misturava O centro da praça era a classe média Lá de cá pobre Lá de lá só os ricos Só filha de papaizinho Tipo hoje, né As paticinhas Umas corotas lá atrás de casamento As rosendo Umas quatro turcas Tudo atrás de casamento Morreu tudo de solteirão Morreu tudo de solteirão Vai ter a luta Eu não assisti se é a luta Então vou voltar lá pra assistir Que é do Bruno Bruno Benek Bruno Benek O que que fala o seu nome? Bruno Benek Ele me seguiu lá Eu não assisti ele Quero assistir demais Eu vou na cidade de qualquer jeito Eu vou na cidade de qualquer jeito Eu não assisti a luta Já tô de castigo mesmo Com um botão de aula aí Debida, Sérgio Zico Mas tava ajudando meu pai a ensar com feijão Não é, bendito? Tava ajudando sua mãe a roçar a foto Tá muito tarde Vamos assistir logo o filme pra acabar Lenção de Verna Que ganhou como melhor filme lá Do festival E é um filme Caraca Bruno Benek Cara Você é foda Você é roteirista Esqueci o nome dele Desculpa Mas que equipe foda Parabéns a todos E vale muito a pena assistir Cara Lenção de Verna é um filme Que fala sobre o retorno Sobre idas e vidas Fala sobre o personagem Que retorna Pra sua cidade Natal Pro interior No síntimo Ele vivia com a família Pra enterrar o pai E a partir disso Ele começa a viver Histórias do passado Histórias que fizeram ele Partir Em algum momento Nessa trajetória Desse personagem E é um filme Que discute muito Sobre machismo Sobre homofobia E ter o que trazer Deixar pro espectador Essa mensagem Esse ponto de vista Acho que é isso Também vai ter o de quando Em vez Caraca do Jardim da Rafa Outro casal Casal 20 Que eles falam Sei lá Casal foda João Batista de Souza Multi-instrumentista Um cronista Do cotidiano Que transforma Situações Em imagens Em versos e rimas Através de suas músicas Isso aqui parece com a letra dele Com aquela caneta Mas a letra dele Mas tem muita coisa desconhecida Ó, esse é dele Ele botava Esse codinominável também Eliseu Salvador Cristianista Na época mística dele É Há muita gente Que só lança ataque Testo meus nervos Sem contra-atacar Mas eu não sou Nenhum Álcool grave escape Dos que querem me escaltar Tem da música Como o fio condutor O documentário constrói De forma poética Muitos dias Dentro de um dia Na vida de Johnny Black Johnny Black Johnny Black é uma figura Lá de Rio Branco O cara é foda Viveu a música Vive a música até hoje Um uso que sabe Porque a música é tudo Sabe E você vê Como que isso É poético É dramático É, sabe Parabéns ao Jader e a Rafa Eu achei muito lindo o filme Vou lá assistir de novo Quanto com vocês lá também Se você quiser conversar comigo Sobre o filme depois Olha só Convite Aí às 21 horas Vai ter a sessão O filme A parte do mundo Do que me pertence Que é do Marcos Pimentel Galera Marcos Pimentel Caraca Esse cara é foda E todo mundo Para ver esse filme Ele passou no Festival do Rio A gente estava lá em Cataguases Ele convidou a gente Para ir Eu não pude Tanto triste Que eu não pude No Festival do Rio Com a convite dele Que se eu todo Beber esse filme E nós nos vemos lá Que com certeza Eu vou estar lá Assistindo esse filme Cobrindo esse filme E todo mundo Vai estar lá E vai ser muito Muito lindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vida do cotidiano é diferente de personagens anônimos que constroem suas histórias distantes dos tradicionais cartões postais de uma cidade. Um filme sobre os combustíveis que nos move diariamente. Felicidade, reconhecimento, estabilidade financeira, casamento, distração, saúde, diversão, alguns quilos a menos, gozo, tranquilidade, superação, sucesso ou até mesmo uma simples e humilde pipa. Então, esse documentário que o Marquinhos faz, ele tem uma visão muito, muito boa de filme, uma fotografia. Eu gosto muito de como ele mantém cru, como ele mantém... O documentário é muito exigente de viver aquilo, de estar ali e ver aquilo como se você não estivesse ali, sabe? E o Marquinhos consegue fazer, consegue manter isso do documentário. Eu gosto muito da fotografia, de como ele conta a história dele. Se você não conhece o bar, é uma boa oportunidade para você vir ao bar. É, porque você chega em Nordoviária e a Praça São Januário é pertinho. E ali, dali do jardim, tem vários lugares para você comer. Tudo ali. É tipo uma praça de alimentação de um shopping. É uma praça inteira, Elisa, que tem um zonco de comer, aí tem um cinema. Aí tem um monte de coisa em volta para comer. E a pracinha, um meio ali para trocar ideia e comer lá também. Que o bar é a velha história de Kiti, que não tem cinema, né? Tem cinema, vamos ver se vocês vão lá assistir. Igual eu ficava reclamando lá, não tem arte, não tem nada aqui o bar. Tem lá os festivais de teatro, tem as peças de teatro e a galera não vai assistir, Zé, pô. O festival Intercessões é de graça, dá para assistir, qualquer um pode ir. O ato de levar até outros lugares além dali, levar para o asilo para os idosos assistirem. Achei foda, achei linda essa atitude. Quanto mais o festival crescendo, vai distribuindo isso e mais. Então temos que torcer e temos que ir lá prestigiar para que seja acessível, né? Vamos dizer, tipo... Não tem por que você não ir.